Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Diz aí que eu queria você Eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Eu sei se é ser humano ou se é um anjo Exagero é falar de você Faço meu tempo te admirando Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Diz aí que eu queria você Eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber Se é ser humano ou se é um anjo Exagero é falar de você Faço meu tempo te admirando Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Diz aí que eu queria você Eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Eu não sei se te mereço tanto Eu não sei se é como uma coisa Então eu não sei se é tudo Ah, eu acho que é uma coisa Eu acho que é muito legal Acabou, mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com a outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, meu plano de saudade Se você é feliz Falo o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Falo o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Falo o que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com a outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Mas como você aqui Eu morro de saudade